Em tempos em que a internet está cada vez mais presente nas nossas vidas, você sabe o significado da sigla VC, da abreviação VQ? Pois é, nos dias de hoje essa linguagem está cada vez mais presente, principalmente por causa do uso do celular, da conversação rápida, nas redes sociais. É o popular internetês, só que é preciso ter cuidado com esse jeito informal de escrever para não prejudicar a rotina escolar. Eles estão conectados a todo momento. Muitos viajam nos bate-papos. Nos dias de hoje, o uso das redes sociais parece ser inevitável, mas no momento de escrever os textos, um vício que atinge muitas pessoas. O pronome você, por exemplo, vira VC. PQ indica a conjunção porquê e a letra N é usada para representar o advérbio não. Abreviações utilizadas com uma simples justificativa. Por causa do tempo, a gente tenta mandar o mais rápido possível porque a mensagem chega muito rápido e também eu acho que já é costume da gente mandar as abreviações. Mas até que ponto esse vício prejudica a norma culta da língua portuguesa? O estudante Leandro afirma que durante uma prova de redação na escola, chegou a utilizar sem perceber a linguagem que costuma usar nas redes sociais. Foi numa redação que eu acabei botando VC sem querer, só essa vez. A rede social, ela vem cada vez fazendo mais parte da cultura das pessoas. E a cultura faz parte da vida. Já a estudante Milene diz ficar sempre atenta. Minha mãe me ensinou, ela me entregou o aparelho, mas ela me ensinou que eu não devo redigir a redação da mesma forma como eu estou utilizando no celular. Para este professor de redação, uma possível influência da linguagem das redes sociais na norma culta depende da realidade social onde o aluno está inserido. A gente usa a linguagem coloquial no dia a dia e se a gente tem uma formação sólida, a gente não vai levar essa formação para o nosso trabalho, para o nosso fazer. Vai depender um pouco de quão sólida seja a formação dele. É fazer com que as pessoas distinguam em quais ambientes ele tem a necessidade de trabalhar com a linguagem formal e curta e fazer com que essa coloquialidade, esses usos, essas abreviações não contaminem esse ambiente. É verdade, tem que ter muito cuidado para não escorregar aí na casca de banana. Por via das dúvidas é melhor usar sempre de repente a linguagem correta porque aí não vai correr o risco de errar na redação.